Esse é o mano de J-Igua E aí da funk SP, só tá mais um Mandelão Mandelão, só Mandelão Ela vem pro baile funk, querendo nos provocar Ela vem pro baile funk, querendo nos provocar Vira cara pra parede, seu futeu o mundo pra cá Vira cara pra parede, vira seu mundo pra cá Índio come chota Índio come cu Índio come chota Índio come cu Índio come pu Índio come pu Esse é o mano de J-Igua Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Vem pro baile funk querendo nos provocar Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Vira cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Índio come chota Índio come chota Vem pro baile funk querendo nos provocar Música A Mí Opening